Jesus disse assim Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos E orai Pelos que vos perseguem Para que vos tornei Filhos do vosso Pai Que estás no céu Então ou seja, meus irmãos Isso não sou eu que estou dizendo Isso é Jesus que está dizendo aqui na sua palavra Uma questão que tem me preocupado muito Que é justamente o tal do voto evangélico No Bolsonaro Nos últimos dias nós temos observado Que muitas igrejas Têm se alinhado com esse cara Muitos pastores Têm pedido voto de púlpito Para eles Mas quem são esses pastores que têm pedido voto de púlpito? Edir Macedo? Em nada representa o povo O próprio Silas Malafaia Malafaia Ele apoiou Aécio Neves Apoiou Eduardo Cunha E apoiou mais um monte de políticos no Rio de Janeiro Que estão enrolados com corrupção Então em nada Esse cara tem moral Para falar de qualquer candidato O que eu quero dizer para você, meu irmão É que o voto no Bolsonaro É um voto E que muita gente tem declarado Que é um voto Um voto extremamente cristão De cristão não tem nada Porque o Bolsonaro Ele vai totalmente No caminho inverso Ao que eu acabei de ler aqui na mensagem Na palavra de Deus Que é a nossa única fonte e regra de fé Para o Evangelho Que é a Bíblia Então, ou seja Você que vota no Bolsonaro E que crê Que está votando Porque ele está alinhado com os preceitos cristãos E principalmente porque o seu pastor Está dizendo aí no púlpito Que o Bolsonaro é um dos únicos candidatos Que representa esse voto cristão Eu digo a você, meu irmão Em nada o Bolsonaro nos representa E principalmente alguns pastores Que têm declarado o voto E têm dito que estão preocupados Com a família brasileira Se realmente eles estivessem preocupados Com a família brasileira Eles estariam preocupados Com declarações que o vice-presidente do Bolsonaro O candidato do Bolsonaro lá Que é o Mourão Ele vem dando Que são declarações que dizem Que o décimo terceiro É um peso Nas costas do empresário E que isso teria que ser revisto Principalmente como direito do povo O décimo terceiro Imagina Que tanta gente salva Que tanta gente Desafoga durante o ano Esperando Tem muita gente Que está na quebrada agora E que está esperando o décimo terceiro Sabe por que eu sei disso? Porque eu pastoreio na quebrada Eu não fico no meu gabinete Ou andando de carro blindado Para cima ou para baixo Eu pastoreio Em lugares que muitos desses pastores Jamais pisarão E eu sei como que o povo vive E é por isso que eles apoiam Porque eles não precisam Do décimo terceiro para viver Eles não precisam De direitos trabalhistas Para poder garantir Que o patrão não vai explorá-lo Porque eles vivem De dízimos e oferta Vivem ao contrário Vivem explorando o povo E por serem exploradores Eles acabam Apoiando Quem vai explorar o povo É por isso que eu não voto Como Bolsonaro Digo não no dia 7 de outubro Principalmente porque o Bolsonaro Não está alinhado Com a palavra de Deus A palavra nos diz Que nós devemos nos amar Que devemos amar principalmente O nosso próximo Além Que em vez de odiar O nosso inimigo Nós devemos amar Essa história De que eu quero uma arma Para matar o bandido E que bandido bom É bandido morto Não condiz com o evangelho Jesus dá um grande exemplo Lá na cruz Que ao invés de desejar A morte do ladrão Que estava com ele lá Jesus Ele salva e diz Que naquele momento Aquele homem estaria no paraíso É por isso que dia 7 de outubro Eu digo não Ele não Ele não Ele não Voto não no Bolsonaro Voto não porque ele é machista E Jesus deu dignidade Para as mulheres E no seu tempo Basta olhar o evangelho Quem caminhava com ele Quem sustentava o ministério De Jesus Eram as mulheres Então ou seja Essas mulheres Elas tiveram um protagonismo Imenso dentro da palavra Enquanto o Jesus Da dignidade O Bolsonaro Ele tira A dignidade da mulher Com seu machismo E é por isso Que eu digo não Ele não Ele não Ele não Outra questão Outra questão Também É que o Bolsonaro Ele não suporta Viver com o diferente E eu digo a vocês Jesus nos ensinou Na palavra de Deus A viver Com os diferentes Basta olhar A parábola Do bom samaritano Quem é o próximo Daquele homem As pessoas da religião Ou aquele homem Que era Muito afastado Da religião judaica Que era o samaritano É o samaritano Com certeza E Jesus dá um exemplo Ali dizendo Olha, você tem que aprender A conviver com os diferentes Porque ele também É o seu próximo E o Bolsonaro não sabe Por esses motivos Eu venho aqui Trazer essa mensagem A você Que é evangélico E que pretende Voltar no Bolsonaro No domingo agora Repense Repense O que o evangelho Nos diz E o que o evangelho Nos prega Porque em nada Esse cara Representa a gente Eu quero que Deus Te abençoe Te dê sabedoria No domingo Para que você possa Fazer uma boa decisão Mas Eu peço também Que você reveja Os seus conceitos Aquele que vota No Bolsonaro hoje Ele dá as costas Para a cruz Que é a maior Mensagem de amor Que a humanidade já viu Deus abençoe Que a humanidade já viu